Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui com um joguinho de medicina, saímos da pediatria e vamos para a patologia. Faça a Ryan ficar para a observação, porque o pobrezinho está sob estresse. Olha lá, a doutora chega. Então não tem nada de errado com ele? Parece que sim. A maioria dos sinais indica um ataque de pânico, mas temos que ver o seu exame de sangue para ter certeza. Aí o paciente fica, posso ir ver a minha mãe? Desculpe Ryan, mas você tem que ficar aqui em observação. Ai gente, coitadinho, estou com pena dele. Olha o exame de sangue, como você está lidando com a situação doutora? Eu só quero voltar para o trabalho. Entendo. Gente, aliás, que coincidência ter você comigo na patologia, bem na hora que temos que fazer alguns exames de sangue. Falando nisso, não deveria haver cadáveres aqui ou relatórios policiais? Ai, a outra fica rindo. O que basicamente são nomes chiques para trabalho de laboratório ligado a sangue, tecidos e outros fluidos. Ai, ai, ai. Faça com que este não escape hoje, está bem? Eu estou com pena do paciente, viu? Boas-vindas à loja. Bora lá, jogar. Chegou uma senhora. A senhora precisa sentar na cadeirinha. Encaminhamento rápido. Ok. A doutora precisa aqui vê-la. O rapazinho precisa vir aqui. Nossa, já vamos pegar os corações dela aqui. Agora, pega aqui, bote nele. Encha todos os tubos. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não entendi nada. Fiz tudo errado. Ai, ai, ai. Oi, oi, oi. Para onde você está querendo ir? Para este daqui? Beleza. E agora? Luva, tesoura e vem nela. E aqui? Pronto. E este daqui? Precisa vir aqui também? Meu Deus, gente. Está muito doido isso aqui. Vai, entrega para ele. Ok. Vai para a cadeirinha, rapazinho. E exame de sangue em tua que está tua. E você? Precisa vir para cá? Gente, é muita gente. É muita informação. Eu não sei onde está o negócio aqui que precisa ver nele. Ai, eu não preciso pegar nada, na verdade, né? Então, está bom. Se eu não preciso pegar nada... Ai, meu Deus! Encha, 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 encha. Dessa vez, até que eu consegui. Ainda bem, hein? Ainda bem, hein? Gente, eu peguei o negocinho daqui, entreguei... Oh, meu Deus do céu! Está difícil, hein? Não consegui muito bem, hein? Vamos tirar esses carinhas daqui. Tchau, 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 tchau. Pronto. Agora você vem aqui e você vem acolá. O coraçãozinho dele está ruim ali. Está triste. Vem tu, tatu, agora aqui. Beleza. Agora vem, doutora. Uma estrela atingida. Agora vem a senhorinha aqui. Sente. Não, não é nem para sentar, não. Bota aí as coisas. Faz os exames laboratoriais. Eu nem sei que tipo de exame é este. Meu Deus! Bota você para cá. Pegue, 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 pegue. E agora você vai para cá. Que eu nem sei o que é isso. Ai, meu Deus! 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 Nossa! Fiz tudo errado, gente! Que dificuldade! Pega a luvinha. Pega a tesourinha. Traz para cá, mulher. Vem para cá, tatua. Vem você. Depois vem para cá. E leva aí os amizinhos de sangue para ela. Pronto. Pegue os corações. E tchau, tatua. Não conseguimos muitas estrelas. Só duas. Poxa vida! Mas bora continuar. A gente consegue perceber nesse joguinho que essa médica gosta mais de pediatria do que de patologia. Ela não foi tão bem assim nas coisas. Vamos ver os resultados? Você parece estar bem, meu jovem. Pode ir. Finalmente! Mas não antes de eu dizer isto. E cruza os braços. Alisson, a minha quer dizer. A nossa mãe, ela nem queria vir para cá. Não, não foi isso que eu quis dizer. Só restava uma opção. E nós a obrigamos a aceitá-la. Ela fala muito de você. Gente! Para tudo! Ele é irmão da Alisson. Ela precisa da sua ajuda, Alisson. Ryan, foi um dia muito longo para todo mundo. Vamos deixar disso para lá. Vamos deixar disso para lá por enquanto, tá bom? Então, ele vai embora cabisbaixo. Gente, mas a doutora, né? Ela foi abandonada pela mãe. Por isso que ela fica assim. Se sentindo bem ressentida, não é mesmo? Bora aqui para o nível 13? Encontre rápidos os arquivos. Sim, estamos muito felizes com o microscópio novo. Todos os aparelhos novos que o Daniel conseguiu são ótimos. Sim, é ótimo ter ela de volta. Parece um hospital familiar de novo. E tem chegando mais gente. Falo com vocês depois. Depois, e vai lá, Vitor. John, gente, eles estão meio assim, né? Bem raivosos um com o outro. De volta aos negócios. Vim buscar os arquivos do ano passado da farmácia, do laboratório e da patologia. Da farmácia? Sim, e o laboratório de patologia. Não é tão confuso assim. É, não, papai. Ah, é, desculpe. Vamos procurar imediatamente. Por que não volto amanhã à noite? Ih, gente. O pai desse médico daí parece ser bem assim, né? Bravo, né? Aqueles arquivos. É, eles podem acabar com a carreira do Daniel. Viciado, idiota, gente. Ex-viciado. Gente do céu. Mesmo assim, o problema do Daniel é ele que precisa resolver. Ainda temos que pegar os arquivos. Que loucura, hein? Que palavreado maluquete que elas estão usando, hein? Bora, bora. Encontra os arquivos para Vitor. Gente, como é que são os arquivos? Eu não estou encontrando nada até agora. Como é que eu vou encontrar os arquivos, gente? Se eu não estou vendo nada, nem ninguém aqui. Como é que são os arquivos, minha gente? Não, é. Botei ela no lugar errado. Meu Deus do céu. Doutora, volta aqui. E volta você aqui também. Meu Deus do céu. Não tenho a menor ideia. Gente, ó, vou te contar. Estou entendendo nada dessa parte da patologia, não. O que que ela está fazendo, minha gente? Vem você pra cá. Vem você, senhorinha, pra cá. Vem aqui. Vê os tubos aqui. De sangue. Vamos pegar as coisas aqui. Pronto. Você vem pra cá. Pega os coraçõezinhos. Vem pra cá, você. Nossa, eu não estou ganhando nada. De nada. De nada. De estrelinha, hein? Cruz credo. Que tristeza. Vai. Agora ele quer uma coisa bem diferentona aqui. Você vai pra cadeira, senhorinha. Vai lá, entrega pra ele. Agora, pega a luva e tesoura e vem pra cá. E você vem pra cá. Maravilha. Acho que a gente está conseguindo. Pega as estrelinhas da senhorinha. Pega os coraçõezinhos também. Mais uma chegando pra cadeira, pra cadeira, pra cadeira, pra cadeira. Ó. Injeção. Ok. Agora, vem você pra cá. Agora, como é que a gente faz aqui? Vem você pra cá. Uma estrela. Agora, vamos pegar o pratinho. Dá pra entregar pra ele. Aí, já volta pra cá. E você, senhora, venha pra cá. E você sente aqui. Você pega a pinça pra cá. E a senhora também venha pra cá. Pronto. Foi bem rápido esse tratamento dos dois. Ainda bem. Mais uma pessoa chegando. Que ela vai querer. Exame de sangue. Agora, pega e entrega pra ele. Agora, senta na cadeira. Senta você pra cá. Vem pra cá, doutora. Vamos lá. Beleza. Teste de alergia, tudo feito. Vem a senhora pra cá. Pegue. Encontre as entranhas. Nossa, mãe do céu. Não estou entendendo nada. Encontre o quê, gente? Células estranhas. Não consegui encontrar todas, não. Infelizmente. Que tristeza, minha gente. Desbloqueamos uma conquista. Mas eu não sei. Eu tenho que terminar de fazer aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá. Pra cá, pra cá, pra cá e pra cá. Teste de alergia. Maravilha. Maravilha. Faz mais uma aqui. E vai pra lá, meu filho. Encontrar os arquivos. Não encontramos, pelo que eu tô vendo, hein? Pegamos desafio nenhum. Foi três estrelas, mas só pegamos o Oliver. O desafio. A gente não conseguiu. Olha lá. Tá ela procurando, procurando, procurando arquivo. É muita coisa, hein, galera. Ai, meu Deus. Nossa, ele levou um baita tapa. Seu burro idiota. Gente, não fala isso não no joguinho. Que palavreada é isso? O que foi isso? O Vitor quer que a gente pegue todos os arquivos da farmácia do ano passado. O que vamos fazer? O que vamos fazer? Pode mentir pra ele ganhar tempo? Eu não minto bem, mas posso tentar. Ih, gente. Oi, Conor. Eu estava de saída. Ai, gente. O que foi aquilo? Ele estava tendo dificuldades com algumas máquinas novas. É sério, Conor. Não é nada. Ô, gente. Eu tô com muita peninha dela, hein? Que dó, que dó, que dó. Dê alta a 10 pacientes com corações dourados. Ih, gente. Será que a gente consegue fazer as coisas aqui? Pobrezinha. E aí, mana? Lá vem ele, mano. Eles caem na gargalhada, pelo menos, né? Sabe que precisamos conversar sobre isso, né? É, gente. A mãe dela, não necessariamente. Mas, assim, precisar conversar. Eles precisam conversar. Ela está cada vez pior, Alison. Olha lá. Ela está cada vez pior, Alison. Gente, Alison chega a bater na mesa, assim. Por que será? Talvez só esteja pensando sobre coisas. Alisson, se isso continuar, talvez seja melhor você morar com o vovô por um tempo. Não, quero morar com a mamãe. Ô, gente. Mas, Alison. Ela está bem. Eu sei me cuidar sozinha também. Alison, sua mãe não anda bem desde que seu pai faleceu. Alison, Donald. Ô, gente. Ela está lembrando de tudo isso, né? Oi, não ouvi vocês chegando. Vivo. Vivo. Olha só, gente. Ela abraça a mãe e chora. Ai, que dó, que dó, que dó. O que está acontecendo aqui? Fala a mãe dela. Alison. Ô, gente. Ela está meio esquecida, né? O que é isso? Aí o irmão dela fica, Alison. Aí ela estava lembrando de tudo e tal. E aí ele dá um exame para ela ali. Ô, Jesus. Alison, por favor. Por favor. Fazer um exame de compatibilidade, né? Eu não sei qual é exatamente o problema. Vou pensar, tá bom? Não prometo nada. Mas ela pelo menos pegou o papel. Então, bora, bora. Bem-vindo à loja de patologia. Vamos dar... Porque todo mundo tem que ter coracinhos... Coraçõezinhos dourados, hein? Pelo amor de Deus. Vamos deixar todo mundo bem aqui, hein? Deixar todo mundo bem aqui hoje. Por favor, hein? Ó, vamos pegar os negócios aqui. Vamos pegar os negócios aqui. Aí, quando esse aqui ficar pronto, leva pra esse. E quando esse aqui ficar pronto, leva pra essa. Ok. Agora, ela quer ir pra esse outro laboratório aqui. E essa daqui vem pra cá. Ô, meu Deus do céu. Agora tem que ter a pinça aqui. Tem que ter a doutora do lado de cá. Ô, coitado desse povo, hein? É difícil, hein? Aí, essa daqui aqui... Vamos fazer o teste de alergia. Não é a carrapato? Não é a leite? Não é a nozes? Nossa, era a nozes. Como é que eu vou saber, gente? Eu não consigo identificar, não. Não tenho condições de identificar esse tipo de situação, não. Vamos lá, pegar a luva. Pegar isso daqui. Fazer isso daqui. Fazer isso de entregar a luva pra ela aqui. Ok. Agora, a gente já entrega esse daqui. Já pega esse daqui e vem pra cá. Eu entreguei pra você, sim, ô... Sabe, bichão? Entreguei, sim, senhor. Entreguei os corações aí, meu fio. Entreguei os corações aí, meu fio. Vamos. Vem pra cá. Vem fazer o exame de sangue, minha senhora. Ficou pronto? Maravilha. Entrega pra senhorinha e vem pra cá procurar os negócios. Vem pra cá, senhora. Vem pra cá, senhor. Ó. Limpa com cotonete. Limpa com cotonete o ouvido. Isso nem é muito indicado limpar esses trens com cotonete, não é mesmo? Não é indicado. Vamos terminar aqui primeiro, antes de levar o outro, né? Agora, a gente leva o outro. Olha, ganhamos... Ganhamos... Ganhamos coraçõezinhos. Que bom! Pega os corações dourados. Pega os corações dourados. Pelo amor de Deus. Vem, senhorinha. Vem, senhorzinho. Encontra células estranhas. Vamos encontrar células estranhas por aqui, hein? Não encontramos nenhuma dessa vez. Ô, gente. Aqui, uma célula estranha. Ok. Uma só que a gente encontrou, hein? Pobrezinho. Ah, que dó, que dó, que dó. Teste de alergia. Ok. Agora que eu entendi, gente. Mas eu sou burrilda, hein? Meu Deus do céu, hein? Era só seguir a ordem ali do negócio. Cruz credo, dona Lilian. Cruz credo. Agora pega aqui e pega aqui. Vai embora vocês dois e pega aqui o exame de sangue. Entrega pro exame de sangue. Pra senhora. Agora senta aqui. Ó, pegamos o Oliver ali. Eu nem sabia que tinha que ficar encontrando esse bichinho, gente. A gente não tem ideia dessas coisas, meu Deus do céu. Eu não tenho muita habilidade com esse jogo, não. Vai lá. Aqui, aqui, aqui e aqui. Ah, ainda bem que dessa vez a gente encheu todos os tubinhos certinhos, hein? Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Combo, combo. Foi combo, gente. Foi combo. Olha a senhorinha. Senta aqui, senhorinha. Senta aqui, senhorinha. Pega a luva. Pega isso aqui e dê pra essa. E pra essa, o cotonete. Maravilha. Super ultra rápido. Os dois aqui a gente conseguiu pegar, hein? Agora você vem pra cá. E você vem pra cá. Fim do turno. Gente, já terminou o turno? Ô, meu Deus do céu. Vai, entrega. Eu tô clicando. Por que não? Eu tô clicando, minha gente. Eu não entendo por que acontece essas coisas. Três estrelas atingidas. Mas eu sei que os objetivos não foram. A gente encontrou o Oliver, ok? Mas o desafio, não. Tô com muito pena dela. Mas mesmo assim, nós vamos continuar aqui procurando os arquivos. Fazendo um monte de coisa. E no próximo vídeo, quem sabe a gente consegue sair dessa patologia. E pra algum outro setor, não é mesmo? Quem gostou, dê o like. Se inscreva no canal. E continue acompanhando os nossos vídeos. E não esqueçam de clicar no sininho. Para não perder as nossas notificações. Tchau, tchau. E até a próxima, pessoal. Tchau, um beijão para todos vocês que assistem Bonecos da Lu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.